Olá pessoal, ainda aqui em Sorocaba, agora vim conhecer a Santa Casa de Misericórdia e o Centro Oncológico mantido pela Santa Casa e pelo Padre Fábio que está aqui ao meu lado. Fiquei muito bem impressionado e Padre, eu quero reafirmar ao senhor que sendo eleito governador, o senhor terá o nosso apoio para termos aqui um centro Hebe Camargo que lhe permitirá ampliar ainda mais o atendimento, portanto, conte com isso, estaremos juntos apoiando o que há de melhor para a saúde pública nessa região. Acelera a saúde, acelera a bondade, acelera a solidariedade.